Moro no topo da cidade, com setecentos anos, assim quis Tom Dinis. Andei para cima e para baixo, até que assentei no sítio onde sou. Feliz, letras, direito e medicina, aqui tudo se ensina e tudo tem lugar. A ciência, a desporto, a economia e a psicologia que nos ajuda a pensar. Eu vi entrar tantos caloiros e sonhadores. Eu vi sair tantas conquistas, tantos doutores. Por ti, no topo da cidade, com setecentos anos, mas ainda recordo tudo o que eu já vi. E continuo a ter lugar para novos planos e aqui eu vou esperar por ti. No topo da cidade, com setecentos anos, mas ainda recordo tudo o que eu já vi. E continuo a ter lugar para novos planos e aqui eu vou esperar por ti. Guardo triunfos e falhanços, batismos e rasganços. A tudo tenho amor. Quarto, o estudo das alunas. O bom humor das tunas e toda a festa em meu. Redor, tenho já setecentos anos, mas espero ainda viver por setecentos mais. Portanto, aqui espero por ti, para viver contigo, mais aventuras. Niais, eu vi entrar tantos caloiros e sonhadores. Eu vi sair tantas conquistas, tantos doutores. No topo da cidade, com setecentos anos, mas ainda recordo tudo o que eu já vi. E continuo a ter lugar para novos planos e aqui eu vou esperar por ti. No topo da cidade, com setecentos anos, mas ainda recordo tudo o que eu já vi. E continuo a ter lugar para novos planos e aqui eu vou esperar por ti.